Mas desistir de um cachorro vai embora triste, né? É frustrante. E tu vê o cachorro lá e tu, putz, não posso fazer nada e vai ficar aí sofrendo. É frustrante. É frustrante. E assim, eu falo que em alguns casos é... eu falo assim, meu por que que a pessoa foi ter na cabeça de pegar um cachorro, né? Por que? Só ele vai... O cachorro não escolheu estar ali quem escolheu foi a pessoa. Sim. O cachorro não escolheu estar ali. E é uma coisa que eu fico outra polêmica aí também. Lá na cidade, na feira tem a feirinha da adoção, né? O pessoal da ONG, eles pegam os cães abandonados e põem lá pra adotar. O pessoal é fantástico, cara. É fantástico. O pessoal faz uma entrevista pra ver se a pessoa realmente tem renda, pra poder manter o cachorro, etc, etc. Só que, infelizmente, tem pessoas que beiram aí a psicopatia, né? Vamos dizer assim, que acabam até mentindo, tá naquela ânsia, ah, eu quero ter um cachorro, eu quero ter um cachorro. E leva o cachorro embora e... E não tem nada daquilo, entendeu? Mente na entrevista, etc. E por mais que o pessoal da ONG depois vai lá fazer as visitas pra ver se o cachorro tá sendo bem cuidado, às vezes o cachorro já foi abandonado e tchau e benção. Entendeu? E aconteceu um fato comigo do que na chácara da minha sogra na área rural lá, apareceu uma cachorra e essa cachorra deu nove filhotes. A gente acolheu, tal, vermifugou a cachorra, os cachorrinhos, tal, 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 castrei a cachorra, paguei pra castrar a cachorra e levamos na feirinha pra adotar. Cara, quando eu postei a foto do cachorrinho, uma mulher ligou assim, ó, incansavelmente pra mim, ah, eu trouxe o cachorro agora, agora, não sei o que, eu falei, calma, o cachorrinho nem desmamou de... Não, porque eu quero esse cachorro, me encheu o saco. Meio... Já dá pra perceber que... Tá ansiosa. Resumindo, seis meses depois, essa cachorra foi abandonada, amarrada num poste. E a gente só descobriu porque a hora que a gente foi bater na casa dessa mulher, a cachorra já não tava mais lá e dava as características, sabe? Então ela adotou, o cachorro rindo? Adotou, o cachorro começou a dar trabalho, como fui eu que, meio que, fiz essa doação, ela me ligou várias vezes, ah, o cachorro tá dando trabalho, mas o que eu tenho a ver com... O que eu esperava, o que aconteceu? Não, o destrador, você me doou, você vai ter que corrigir. Eu dei várias dicas, fui no local, orientei, mas não teve paciência e abandonou o cachorro. E aí você vai fazer o quê? Mas um dia tu foi visitar, só por visitar? Não, aí abandonaram uma cachorra amarrada num poste. Ah, tá. Aí a mulher da ONG entrou em contato comigo e falou, você, ah, lembra aquela cachorra que você doou e tal? Não tem a... Você tem a foto dela? Tem. Você sabe onde que a mulher mora? Em uma cidade pequena? Ah, lembra, vou passar por lá, passou por cadê a cachorra, não tá lá. Aí bati as mesmas características. Mandar a mensagem, bloqueou no celular, etc. Então, assim, acontece muito. Aí você se sente frustrado, né, cara? Você fala, meu, a que ponto que as pessoas chegam, né? De... Dessa ansiedade, de tipo assim, tô andando na feira, olha, nossa, um cachorrinho, que bonitinho, um ursinho. Aí leva. Faz a entrevista, passou a entrevista, a ONG autoriza e tal, aí fez cocô. Nossa, mas ele faz cocô. Entendeu? Nossa, mas ele fez xixi. Nossa, mas, putz, você tá fazendo cocô aqui na minha cozinha. Mordeu o meu controle. Mordeu o meu controle. Tá mordendo o pé do meu filho. Ah, não quero mais. E a Bucky Finn levou essa, a que foi presa na... Aí essa cachorro, o pessoal da ONG, resgatou ela e conseguiu uma nova adoção. Tchau, 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 tchau.